Música Ela que traz somatê A ele perfumado Com vocês e pra vocês É a quadrinha Dona Matuba Música Música Poxa, edita Anda, mulher Parece que tu entendeu Que energia é um dia Entendi, sim, é só bem Deixa o rádio falar, edita É hoje, é hoje O baile perfumado Promete parar esta cidade Você não pode beber Todo mundo disse Que no baile perfumado a gente esteja Desacompanhada, mas nunca falta sol Olha como tá a volta A filha de Lantilhão Até parece que esqueceu Que se tem uma pessoa Que não perde esse pai E por nada É ter pai Dizem Pai, um é grande Mas não é dois Eu sou pequena Mas não sou meia Deixa do seu show Eu sei que esse caro fogo É gravetário até focar E para, 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 para Andando Que eu ainda tenho que me Pertumar todinha Para o seu Foneiro gerar É um bicho É um bicho Capitão Que bom que o senhor Chegou pro baile E dona Maria bonita Como tem pensado Sua vez, seu padre Deus te abençoe, meu filho Minha Maria Tá como Deus quer Teve que ficar mais um dia Com as bandas de Mossoró E eu fui mais cedo Para ver minha filha Expedita E trazer o vestido Do baile Que a mãe dela mandou Capitão Que bom que o senhor Que prazer Ter o senhor Por essas bandas Outra vez Espero que minha viagem Tenha sido um vão Quero ver se esse baile Pé com baile Vai ser do jeito Que o povo Tá espalhando mesmo Vejam só As notícias Dizem que vai ser O maior baile De todos os tempos E também O mais Mas agora O que será Já tá tudo arrujado Delotero tá terminando De afinar a sanfona E vai garantir A quentoria É de manhã Bora parar De conversa mole Que já estão passando É da hora E digo mais Quero dançar No ritmo da casa No pergativo Com a pelucina Na entrada Que anuncia Portas Do meu bem Vem-se As portas Do meu bem E o salão Chegou o coração Maria Festa Alegrinha E festa Todo mundo E festa E em ser verdade Do meu bem Pede o mar do povo, só a cor do povo E vamos lhe dar Uma noite mais fechada 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 pathos não rebichá Uma noite mais fechada Uma noite mais fechada Pede o mar doions Amém. 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 Atenção! Atenção! Bebe sem pegas em maior caminho! Será que é os agressos? Vamos, entitalizar o R backgrounds! Compоло Sans Raícho! Põe minha classes em Queen! Silembanta na Bandeira! Vم lá, Silmes, Silmes o Town do Mourinho! O roJO é suficiente para ele! Sem bees! Sem bees! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém! Amém! Abre, 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 abre! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A SEGORT A ERA Um A A NIDying 밤 Em qualquer lugar que você escolher pra mim tá bom Porque é importante engasar logo esses outros E continuar o palco na santa paz de Deus Não é não? Quem tem hora da mulher pra ver se vai continuar? Calma, capitão A loja parece que vai ter transição de sagração Eu já tô todo arrumado Cheguei! Demorei porque tava reta pelo perfume Eita, que mulher cheirosa, meu Deus Vamos, seu padre, agora, homem Quando eu penso, eu já vi de tudo Nem havia um casamento de um bairro como esse Só sendo menos perdida A filha do capitão destruído O belapero O filho de todo o bairro fumado Quanta alegria! E se tem alguém que é contra esse matrimônio? Pode parar com essa pergunta Porque ele me envia dois De ser contra o casamento da filha de Maria Bonita Maria, que dor que a senhora veio Já resolvi tudo e cheguei na hora mais certa Eu nunca queria faltar o casamento da minha lixinha Eu tinha certeza que era tu, Maria Se fica o cheiro de longe Minha filha, não tem coisa melhor do que fazer com quem se ama O olhar, a presença, o cheiro Ah, o cheiro E desejo um abraço que aqueça Um sorriso que te encante E desejo principalmente Que sempre que o seu marido tocar essa sanfona Seja sendo assim Eu vos declaro marido e mulher Em paz O cheiro E o cheiro do amor O cheiro do amor O cheiro do amor A presença A presença O cheiro do amor Vamos chegar Vamos chegar Vamos subir Um cheiro do amor Pega essa grandeza, me chamaram de Deus, Pega essa grandeza, meu irmão, e eu sou mal. Pega essa grandeza, me chamaram de Deus, Pega essa grandeza, meu irmão, e eu sou mal. Vem! 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 O conhecido pelo Amém como Maria Bonita, que só recebeu esse nome após a sua morte. O meu Deus é o Senhor, o meu Deus é o Senhor. Salve a mulher! Salve a mulher! Adora Maria Bonita! Primeiro chão! Se no, o meu Deus é o Senhor. Amém! Se no, o meu Deus é o Senhor! Que sobrevou-se a dor e se encontraram Você vai dar uma batata de paz Que sobrevou-se a dor e se derrubou-se Salve a dor e se derrubou-se Saia a dor e se derrubou-se Que sobrevou-se a dor e se derrubou-se Que sobrevou-se a dor e se derrubou-se Atreção Paulinha! 3, 2, 1 Vem! Vem! note to as noticartas note to as noticartas E as noticintas d'âhus des grimace quina am newest ... Vamos cantar. Vamos cantar. Camargo. Bom, o abrigo. O bom e a vida é doclina. O bom e a vida se filha. Sobre o poeta. Sobre o tocador deção. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.